Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha. Assim você nos ajuda a crescer. No capítulo 336, segunda-feira, 14 de novembro, insanos negam que estejam envolvidos na sabotagem com os instrumentos da C1R. Paola aparece e diz que se não há provas não se pode fazer nada. Os capangas tentam invadir a casa de Mateus e Dóris, mas as crianças dão um jeito. Safi e Arthur avisam a C1R que não há dinheiro para comprar equipamentos novos e, por isso, terão que se virar com os instrumentos antigos da gravadora. Joé vai até a casa de Omar e pede para que o garoto diga a verdade. Omar assume que ao lado de Benjamin e Priscila invadiram a Dóremusa e quebraram os instrumentos da C1R. O garoto diz que sabe que errou e está arrependido, mas não pode contar a verdade para não ser desclassificado do concurso de bandas, já que precisa do dinheiro para o tratamento da mãe. Regina, que finge ser Paola, vê as fotos do evento de moda de Paris e descobre que o fotógrafo do evento registrou uma imagem do beijo que ela deu em Otávio. A mejeira decide compartilhar a imagem. Rebeca vê a foto e fica decepcionada. Mateus e Dóris contam para Tel que os capangas de Geraldo ainda estão no vilarejo. Tisa insinua que Flora mexeu nos tecidos novos da One Enterprise. Omar vai até o vilarejo para se confessar com o padre. Maurício diz aos capangas que entregou o objeto valioso para Geraldo há muito tempo e que ele já deve ter vendido. Mateus, Dóris e Tel vê o Maurício com o Navarro e vagas. Os dois fingem que estavam na igreja para pedir perdão. Rebeca termina o noivado com Otávio. Isabela vai atrás de Paola e diz que não quer mais que ela seja a locatária de sua mansão. Omar vai até o apartamento dos Vaz e revela que Priscila, Benjamim e ele foram os responsáveis por quebrar os instrumentos. No capítulo 337, terça-feira, 15 de novembro, e os Vaz prometem não contar nada sobre Omar até o final do show de bandas. Regina chora após o Otávio dizer que quer que ela fique longe dele de Rebeca. Meira está preocupada com a falta de dinheiro para pagar as contas. A síndica decide montar um salão de beleza para arrecadar dinheiro. Rebeca chora na praça do vilarejo. Maurício aparece e tenta consolar Rebeca ao convidar ela para ir até a igreja se acalmar. Thaisa se mostra prestativa para Frederico. O Aras foi comprado por alguém misterioso. As clientes de Meira não gostam do serviço prestado no salão. As pessoas começam a se acomodar na plateia do show de bandas que acontece em uma emissora de TV. Os conjuntos musicais usam figurino elaborado por Frederico. Através da One Enterprise, Otávio tenta conversar com Rebeca nos bastidores. Isabela vê Otávio e diz que espera que eles tenham feito as pazes. A garota pede para que eles fiquem juntos na plateia para que quando ela for cantar consiga se sentir mais segura ao vê-los. Thaisa faz cópias dos desenhos de Frederico sem que ele saiba. Lordinha percebe, mas não diz nada. O show de bandas é apresentado por André Vasco. Insanos é a primeira a se apresentar. Thaisa entrega a cópia dos desenhos de Frederico para Tomás em um café. Lordinha segue Thaisa e tira fotos do encontro dos dois. Manoela e seus amigos se apresentam no concurso. Manoela dedica música para Maurício e Rebeca. No capítulo 338, quarta-feira, 16 de novembro. A banda C1R se apresenta e encanta a todos. Isabela dedica a música para Nina, Rebeca e Otávio. Insanos brigam nos bastidores e Joé fica chateada com Omar, que fez uma aposta com Benjamin que conseguiria conquistar ela. Omar pede desculpa. Pastor Augusto e a professora Flávia se casam no vilarejo, com o padre Lutero como testemunha. Insanos, C1R Manoela e seus amigos fazem parte das cinco bandas classificadas para a próxima etapa do concurso do programa Show de Bandas. Luiz avisa a sua família que comprou aras no leilão. Geraldo conversa com Priscila na cadeia. Lordinha conta para Frederico tudo o que descobriu sobre Thaisa. A mãe de Joé avisou Omar que a filha desapareceu. O cavalo dourado sumiu do aras. Nico levou o cavalo até o galinheiro de Fiorina, por não saber que Luiz é o dono do aras. No vilarejo as pessoas começam a saber que Flávia e Augusto se casaram. Mateus e Dóris encontram Joé no aras. No capítulo 339, quinta-feira, 17 de novembro, Joé diz que fugiu da mãe, pois não aguenta mais ser obrigada a fazer coisas que ela não quer. Luiz procura dourado e José Penico contam que o cavalo está no galinheiro de Fiorina. Luiz revela que ele é o dono do aras, ou seja, está tudo tranquilo. Nina fica incomodada que Isabela prefere ir na igreja católica. Paola vai atrás de Otávio na One Enterprise e diz estar arrependida. Paola chora mais uma vez e implora para que continuem sendo amigos. Otávio se sensibiliza e diz que os dois podem continuar com a amizade. Manuela canta com Maurício na igreja evangélica e Isabela com o padre na igreja católica. Augusto estranha que Maurício começa o culto pedindo o dízimo de maneira exagerada ao invés de pregar primeiramente a palavras. Isabela conversa com Raul para saber como tirar Paola, que na verdade é Regina, da mansão. Mateus e Dóris escondem Joé. Frederico e Lordinha contam para Otávio sobre o que descobriram. Taísa se justifica, mas Otávio demite a mulher. Maurício aparece com um carro novo e diz para Augusto que os dízimos aumentaram. Augusto descobre que Maurício parou todos os trabalhos voluntários da igreja. Dinho está apaixonado por Letícia. Bira fica enciumado. Isabela e os irmãos Vaz começam um plano para que consigam expulsar Paola da mansão. Felipe e Julia quebram coisas da casa e Isabela faz uma vistoria. No capítulo 340, sexta-feira, 18 de novembro, Omar encontra Joé no aras, pede para ela voltar e se declara. Mary e Lola tentam atrapalhar o encontro de Dinho com Letícia. Giuseppe consegue um espaço para que a sorveteria e cantina de Fiorina tenha música ao vivo. Ofélio e os desafinados tocam no local. Joé volta para a cidade e sua mãe indica feliz. Augusto enfrenta Maurício e questiona se ele aprendeu a pregar assistindo vídeos na internet. Pois ele faz pregações iguais as do vídeo. Augusto ainda pressiona sobre os trabalhos comunitários. Paola vai atrás de Otávio na One Enterprise. Lordinha liga para Rebeca e conta sobre Paola. Rebeca pensa que Otávio mentiu para ela. Manoela e seus amigos fazem uma surpresa para Sabrina e cantam para pedir desculpa para a garota. Que se emociona. Rebeca vai até a igreja para conversar com Maurício. Fonte. Cúmplices de um resgate. Novela do SBT. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho